Ai, ô, futicelebers! Hoje é dia de um volante que teve uma carreira meteórica e chegou ao Real Madrid. E depois rodou e voltou pra casa. É claro que estamos falando de Lucas Silva, o volante de chute forte, que já começou como campeão e chegou ao topo aos 22 anos. Agora você vai saber como ele vive, qual sua fortuna, suas conquistas e, claro, suas tretas. Então, deixe o cafezinho pra depois porque já vai começar. Ô, 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 pra que a pressa, bichão? Antes, ajuda o pai aqui. Deixe seu like e se inscreva no Futecelebers, o canal que te conta tudo da vida, dos luxos e das tretas dos maiores jogadores do Brasil e do mundo. E pra não perder nada, já clique no sininho pra saber na hora sempre que chegar algum vídeo novo no canal. E agora, você pode virar membro e ter várias vantagens por uma merrequinha por mês. Então venha ser um Futeceleber VIP. Então já sabe, curte, se inscreve e clique no sininho. E vire membro do canal. Lucas da Silva Borges, a.k.a. Lucas Silva, nasceu em fevereiro de 1993 em Bom Jesus de Goiás. Iniciou sua jornada no futebol ainda muito novo na Associação Esportiva Ovel, uma escola tradicional de Goiás. Aos 14 anos, se mudou para Belo Horizonte para jogar pelo Cruzeiro. Na base celeste, foi campeão mineiro no Sub-20 em 2010 e do Brasileiro Sub-20 no ano seguinte. Para ganhar experiência, em 2012, foi emprestado para o Nacional, time de Esmeraldas, para disputar o Campeonato Mineiro. Não teve muitas chances e acabou entrando em campo apenas uma vez na derrota do seu time para o Atlético Mineiro por 4 a 2. Retornou para o Cruzeiro e foi incorporado ao elenco principal do time. Sua estreia aconteceu contra a Portuguesa na vitória por 2 a 0 na partida do Brasileirão. Na prática, não teve muitas chances de jogar. O técnico Celso Rotti pouco utilizava e ele passou a ser a última opção do banco. Em 2013, as coisas mudaram radicalmente. Para ele e para o clube. A chegada de Marcelo Oliveira para comandar a equipe foi o ponto de virada. O time deu liga, com o Lucas Silva de titular absoluto. Mesmo sem ganhar o Mineiro, o bom futebol apresentado era o prenúncio do que estava por vir. Com o futebol vistoso e eficiente e atuações consistentes de Lucas, o clube foi campeão brasileiro, deixando para trás equipes com investimentos muito maiores. No ano seguinte, as coisas seguiram na mesma toada. O Cruzeiro foi campeão mineiro em cima do poderoso galo de Ronaldinho Gaúcho, que havia ganhado a Libertadores no ano anterior. Com o Lucas Silva como uma das referências, o time ganhou novamente o Brasileirão. E fez bonito na Libertadores, só perdendo nas quartas de final para o San Lorenzo, que terminou como campeão. Aos 21 anos, jogando fino da bola e ganhando títulos importantes, era quase impossível segurar o volante. E ele despertou interesse de gente grande de verdade. No final de janeiro de 2015, depois de uma rápida negociação, ele foi vendido para o todo poderoso Real Madrid, por 15 milhões de euros, algo próximo dos 90 milhões de reais em valores atuais. Assim, aos 22 anos, Lucas Silva estava no maior clube do mundo e cercado de expectativas. Ele estreou pelos merengues logo em fevereiro, substituindo Asia Alarmente, em partida do campeonato espanhol contra o Deportivo de la Cunha. Não foi mal, mas tampouco encheu os olhos. Nas rodadas seguintes, teve outras oportunidades, mas também não correspondeu. Mesmo tendo jogado no meio da temporada, acabou perdendo totalmente o espaço no Real, que era comandado por Zinedine Zidane. Por isso, em julho do mesmo ano, foi emprestado ao Olímpico de Marsella, da França. Por lá, teve mais espaço, mas nunca uma unanimidade. Apesar de ter jogado boa parte da temporada como titular, não teve seu contrato renovado. Em 2016, o jogador entrou em uma grande polêmica. Ele foi cedido por empréstimo ao Sporting de Portugal. No entanto, na última hora, o negócio foi cancelado, porque Lucas foi reprovado nos exames médicos. Essa é a versão oficial. Outras fontes apontam que foram exigências financeiras exageradas por parte do jogador, que melou o acordo. O fato é que, depois disso, a coisa desandou com o Real Madrid. O clube merengue impediu de praticar qualquer atividade física, até tudo ser apurado. Somente em setembro, após uma bateria de exames, o craque pôde voltar a treinar. Mas, mesmo assim, ficou seis meses sem entrar em campo. Em 2017, depois de uma difícil negociação, foi emprestado para o Cruzeiro. Mesmo sem ser titular absoluto, Lucas foi peça importante do time, dirigido por Mano Menezes. Em três temporadas, fez 98 jogos, marcou dois gols e conquistou dois campeonatos mineiros e duas Copas do Brasil. Em meados de 2019, retornou ao Real Madrid, mas foi descartado pela direção. Assim, acertou uma rescisão amigável com o clube e ficou livre no mercado. Em 2020, depois de cinco meses de inatividade, foi anunciado como reforço do Grêmio. Em terras gaúchas, não se destacou muito, apesar de ter feito 150 jogos e marcado cinco gols pelo clube. Em três temporadas e meia, passou a maior parte do tempo como opção no banco de reservas. Mesmo assim, foi tetracampeão gaúcho e ainda ganhou duas Recopas locais. No meio de 2023, sem muito espaço no time, acertou mais uma rescisão amigável de contrato. Quase imediatamente, acertou um novo retorno ao Cruzeiro, que voltou a disputar a primeira divisão depois de três anos de lamúrias. Desde então, é titular do time da Toca da Raposa e voltou a ter atuações consistentes. Pela seleção, tem convocações para o time Sub-21, chamado pelo técnico Alexandre Galo, para a disputa do torneio de Tulum, na França, onde foi campeão. Agora a dúvida. Você acha que o Lucas Silva é acima da média ou um volante normal? Nós aqui achamos que está mais para a média mesmo. Deixe sua opinião nos comentários. Atualmente, o craque fatura o incrível salário de 400 mil reais pelo Cruzeiro. Além de diversos trabalhos de marketing, com marcas famosas que devem contribuir e muito para o patrimônio do atleta. Entre seus patrocínios estão o supermercado BH, uma rede mineira. A Umbro, marca líder no setor de insumos para os esportes, e Web Basic Brasil, empresa do setor de calçados. No Instagram, aos 31 anos, o jogador conta com um público de 1 milhão e 400 mil seguidores. E adora compartilhar momentos em família ou praticando seus hobbies. Lucas não é casado e está muito bem obrigado, vivendo a sua vida de solteiro e aproveitando a vontade. Recentemente, o craque foi fotografado em clima de intimidade ao lado da modelo Letícia Candiani, ex de Felipe Viseu, ex-jogador do Flamengo. A torcida do Mengão não perdoou e atacou a moça no ex, o antigo Twitter. E a moça, para fugir dos ataques, excluiu sua conta na plataforma. Antes de começar a temporada 2024, a torcida Celeste resolveu arrumar uma namorada para Lucas, que lidou com muita descontração. Em entrevista, o atleta afirmou que admira Ana Castela, que terminou o namoro, e então os torcedores cruzeirenses foram até as redes sociais para fazer campanha para o encontro acontecer. É, será que pode pintar um clima de romance entre eles? Com relação à família, o craque sempre que pode visita os pais em sua fazenda, com lindos cliques do local. Além disso, é de lá que ele desempenha um dos seus maiores hobbies, andar a cavalo. O jogador é típico agro-boy, além de passeios de bike pela propriedade e piscaria. Isso sem falar dos pets do craque, dois Golden Retrievers, chamados Logan e Otto, que vivem com o craque em BH. O luxo sempre esteve presente na vida de Lucas, que adora fazer passeios de iates para aproveitar as férias. Sem falar em suas viagens com destinos bem turísticos, como a Disney e a Itália. O caçula de três irmãos trocou o Bom Jesus de Goiás para morar em Belo Horizonte, em um apartamento de alto padrão no coração do estado mineiro, avaliado em 5 milhões de reais. O apartamento conta com um espaço amplo para o jogador aproveitar seus momentos de folga. Com uma sala ampla maravilhosa, sofá-cama creme e um abajur dourado, muito utilizado para jogar videogames e assistir filmes e séries. E isso sem falar na cozinha com eletrodomésticos de aço inox e cerâmica verde, contrastando com as paredes brancas que o craque aproveitou para fazer suas aventuras na cozinha. No quarto, um oásis perfeito para um solteiro com cama king size, closet espaçoso e banheiro luxuoso em tons de pedras brancas. Sem falar nos espelhos pela casa, afinal Lucas é bem vaidoso e não sai de casa sem arrumar os cabelos. Além disso, sempre que a saudade aperta, o craque viaja até a fazenda da família em Goiás, chamada de Bola de Ouro, com vários hectares de terra a perder de vista. A casa principal é toda rodeada de uma bela varanda no interior, pé direito alto com janelas que vão do teto ao chão para dar amplitude maior. A decoração moderna e aconchegante que só uma fazenda pode ter. Como qualquer agroboy que preze, seu poçante não poderia ser outro. Uma Ram 1500. Uma camionete simplesmente surpreendente, que tem mais espaço que muito apartamento por aí. Isso sem falar na potência do motor. Avaliado em R$ 365.150, essa picape não tem defeito e é um verdadeiro carro de guerra capaz de suportar qualquer adversidade nas pistas. Na parte interna, com painel multimídia tecnológico, banco de couro e molduras em acabamento escovado, dão toda a sofisticação que esse monstro merece. Com excelente capacidade de carga, esse carro tem tudo e um pouco mais para desbravar as estradas brasileiras. E vamos falar das polêmicas em 2016. Quando o craque estava no Olímpic, se envolveu em uma polêmica delicada com a expulsão do jogador do ônibus da equipe. Segundo a imprensa local, tudo aconteceu em uma negativa de Lucas em ser transferido para Underlet, da Bélgica. No entanto, o craque desmentiu o fato. Na versão dada por Lucas, ele afirmou que foi orientado a ficar em Marcélia, pois teria que viajar a qualquer momento. A próxima treta envolvendo o jogador tem relação com a boa aparência do craque, que está chamando a atenção da mulherada aos 31 anos. Em entrevista na rádio Itatiaia, o volante garantiu que recebe muitos nudes. Segundo ele, no fim de semana, bomba. E após a conquista de um título também. Vivendo sua vida de solteiro, o atleta afirmou que às vezes acerta com algumas coisas interessantes. Em setembro do ano passado, na entrevista à rádio Itatiaia, Lucas foi questionado pelo comentarista Ale Oliveira sobre qual era a sua solteira preferida, das famosas que se separaram recentemente. As celebridades eram Ana Castela, Luísa Sonza, Lexa e Sandy. O craque não ficou em cima do muro e resolveu revelar a sua preferência, que é a Ana Castela. Segundo o jogador, combina mais com seu estilo country e encerrou convidando a cantora para visitar sua fazenda. Os torcedores entraram na brincadeira e começaram a tentar fazer o encontro entre os dois acontecer, mas ambos não responderam às tentativas dos fãs. No ano passado, o Cruzeiro teve uma fase ruim na temporada e a torcida não perdoou, e mostrou toda a sua insatisfação. No clássico contra o América Mineiro, pelo Campeonato Brasileiro, o empate por 1x1 foi a gota que faltava para o copo transbordar e começou a vaiar os jogadores. Questionado sobre o assunto, falou que faz parte da torcida, quando está insatisfeita, e que não se ofende. O que tem que ser feito é continuar trabalhando e seguir firme e forte. Mas, para você, vaiar o time é normal ou desrespeitoso? Me responda nos comentários. E aí, gostou de saber mais da vida, dos luxos e das polêmicas de Lucas Silva, volante da raposa? Então fiquem ligados aqui no FuteCelebs. Toda semana você conhece mais da carreira, da vida, do luxo e, claro, das tretas dos maiores jogadores do Brasil e do mundo. Mas conta pra gente, quem você gostaria de ver por aqui? Deixe sua sugestão nos comentários. E agora você pode virar membro do canal e nos ajudar a ser cada vez mais profissionais. Como membro, você tem seus comentários destacados, ganha emojis exclusivos e ainda vai aparecer nos nossos agradecimentos. Então venha de voadora e seja membro. E não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal FuteCelebs. E cliquem no sininho aqui embaixo pra não perder nenhuma novidade. Até a próxima, pessoal!